É galera, eu me aposentei, mas meu dia é corrido, eu tô sempre correndo atrás de uma coisa ou de outra. Mas eu não esqueço de participar das promoções não. Então, vamos lá pra mais um vídeo? Se liga no canal. Promoção Mesa Cheia de Amor com Sazon. Concorra a meio milhão de reais. E mais, junte corações e troque por prêmios. Como participar? A cada um, o Sazon é igual a um coração. Mais uma chance para o sorteio. Cadastre-se pelo WhatsApp, ddd11993727100. Ou pelo site. O link do site, gente, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Guarde seu cupom e boa sorte. Caldo Sazon vale mais. Um produto é igual a dois corações. Os prêmios. Concorra a meio milhão de reais. E mais, junte corações e troque por prêmios. Seis corações, uma espátula. Doze corações, uma frigideira. Dezoito corações, um prato decorado. Os produtos participantes, você pode encontrar no site da promoção. Todos eles. Qual é o período da promoção? Do dia 9 de setembro a 19 de dezembro. E como faço para participar? Basta comprar ao menos uma unidade de qualquer um dos produtos promocionados. Em qualquer loja de atacado ou varejo do território nacional. Você pode cadastrar pelo site ou pelo WhatsApp. Na sua conta, você vai ver quantos corações você possui. De acordo com os produtos que você cadastrar. Seis corações, uma espátula em formato de coração. Doze corações, resgata uma frigideira. E dezoito corações, resgata dois pratos. Muito legal essa promoção, não é não? Existe limite de participação? No máximo, 156 produtos. Iguais ou diferentes durante todo o período da promoção. São muitas dúvidas, eu não vou ler todas elas. Maiores detalhes. Leiam os regulamentos da promoção. E no final da promoção, o grande vencedor vai levar um certificado de barras de ouro no valor de 500 mil reais. É grana, gente. Bora lá participar. Vamos temperar essa vida.